Por volta das 10h30 dessa manhã, uma carreta carregada de café teve toda a carga derrubada quando passava pela rotatória da praça Abel Pedroso de Carvalho. O acidente aconteceu logo após a saída do caminhão da exportadora. O motorista estava levando a carga para a exportadora, não sabe se explicar ao certo, se estava mal condicionada a carga ou não, que foi o fato. A carga veio cair ao sol, o caminhão não tombou, não capotou, não houve nada de sinistro contra o caminhão, nem houve vítimas, nem dano ao patrimônio privado, nem público. Por isso não vai haver o registro de boletim de ocorrência. Apenas os operadores, os movimentadores de cargas estão fazendo recolhimento da carga, acondicionando novamente no caminhão para levar o seu devido local. Rapidamente uma equipe da exportadora de café foi até o local fazer o recolhimento das sacas que estavam espalhadas na via. Ninguém ficou ferido. A banal, mas não é corriqueiro, infelizmente ele foi fazer o contorno aqui na rotatória, a carga correu, e caiu alguns sacos no chão. Mas isso foi normal, a polícia passou o socorro rapidamente, já está tudo sob controle, né? Felizmente. Felizmente não houve dano, não houve nada, né?